Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa irmão, tô daquele jeito No pique do Goiás Vamos dar um rolezinho noturno aqui Tá eu e o Renato As duas CJ Mais discretas também Não dá aquele rolezinho noturno né mano? Não dá aquele jeito Tá boa A água tá berrando pra caralho mano Eu ia chegar sem típano em casa hoje hein mano Ninguém tem de nada no agulho mano Geral eu tô em choque Deixa eu ver se eu tô manjando Só grau Quem tá chegando aí agora se inscreve no canal Deixa aquele like aí no vídeo Arrebenta o like Pra ligar do que é nóis Deus do comando Quem me viu mentiu Quem me viu é verdade Quis me na beijo Quis me na máquina Parece que não é no vídeo Que ligite Barulhento hein mano Olha a sinfonia do bagulho irmão Cê é louco cachoeira Derruba tudo mano Tudo bem que ele vai dar um rolê E aí nós fala não Vamos de boinha tá ligado Vamos na manha Quando nós vira tá lá Bebe Passa derrubando tudo no bagulho Cê é louco cachoeira Pra quem não conhece o canal do Renato Vou deixar o link na descrição Olha o jeito que nós passamos no bagulho Viadura ali cuzão Demais Esse jeito você perde o documento Caralho É isso aí galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Não esquece de tá acompanhando aí Nas redes sociais Snapchat Facebook Tô passando bastante informação Sobre o canal Pelo Snap E Segue Segue nós lá Pra você ficar por dentro Beleza Tamo junto Deus do comando Fui